Pois é, pessoal, parece que o Senado finalmente aprovou e vai chamar dois ministros do Supremo para discutir a questão do ativismo judicial. Olha que coisa, achei importante isso, né? Será que vai resultar em alguma coisa? Não. Vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Zorou, Capixaba e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, já há muito tempo que algumas pessoas no Senado e muitas pessoas na sociedade brasileira querem que o Senado faça alguma coisa contra o ativismo judicial dos ministros do Supremo. A gente tem visto inquéritos absurdos, totalmente fora do controle, totalmente anticonstitucionais, só que não acabam nunca porque quem julga se a coisa é inconstitucional é o próprio Supremo, que como é o Supremo que está fazendo a inconstitucionalidade, a coisa fica sem resposta em momento algum. Pela Constituição, quem poderia limitar o poder do Supremo é justamente o Senado. E o Senado tem se acovardado a essa missão de forma exemplar. Uma coisa assim, realmente é uma covardia quase que unânime do Senado brasileiro. Como eu já falei pra vocês, eu espero muito pouco disso daí. Esse arranjo constitucional brasileiro é muito fraco, é muito ruim. Eu não vejo muito isso funcionando de qualquer forma. Ainda assim, seria muito positivo se o Senado começasse um processo de impeachment contra um membro do Supremo. Mesmo que não faça o impeachment no final, que não tire o cara no final, o mero fato do Senado apontar e falar, olha só, está errado o que esse cara está fazendo, já seria algo positivo. Ainda assim, nada acontece feijoada. O problema é esse. Os senadores têm medo da retaliação do Supremo, porque o Supremo pode julgar os senadores, pode fazer andar ou parar processos contra eles. Então eles têm muito medo, eles querem deixar o pessoal do Supremo muito satisfeito pra não andar nenhum processo contra eles. E mesmo que a coisa avance, ainda tem o risco ainda do Supremo barrar esse eventual impeachment. Que se comece um processo de impeachment e o Supremo vira e fale, ah não, mas o processo foi inconstitucional. Porque lembra, é o Supremo que diz o que é inconstitucional ou não, né? Enfim, eu não vejo uma saída nisso daí, mas seria bom se o Congresso fizesse alguma coisa, se o Senado particularmente fizesse alguma coisa. Ao contrário, o Senado, o Congresso como um todo, tem sido particularmente submisso ao STF e não é por outro motivo que o STF tem alargado tanto os seus poderes. O pessoal baixa a cabeça, obedece o que ele manda, meu amigo, eles vão aumentando o poder. Estão virando quase os reis monarquistas que mandam em tudo. Aqui no Brasil, o Bolsonaro aprovou a lei e você não sabe se ela vai funcionar. Porque se vai ser questionado no STF, tem que ver o que o STF vai falar primeiro. Então, ou seja, no final das contas, virou um poder absolutista dentro da política brasileira. Um absurdo completo, né? Mas, enfim, parece que finalmente o Pacheco criou um par de bolas e decidiu chamar o Moraes e o Barroso para falar sobre ativismo judicial no Senado. Aí, no primeiro momento, eu falei, pô, excelente, vamos botar os caras lá na frente, vamos deixar os senadores fazerem perguntas, metralhar os caras com perguntas. Vai ser bonito, só ver essa troca aí, ver o pessoal acusando, vai ser lindo de morrer. A audiência, porém, não tem data marcada e não falou como vai ser feita. Então, o que eu estou suspeitando? Que não vai ser nada desse tipo, que vai ser um encontro muito contornado, muito controlado, com as coisas muito certas. E a prova disso é que essa chamativa, né, essa oitiva com o Barroso e o Moraes foi anunciada depois que, mais cedo, o Fux e o Pacheco se encontraram. Então, na verdade, essa coisa toda foi ajeitada entre o Senado e o STF. Está todo mundo jogando no mesmo time ali, não precisa achar que vai ter alguma coisa, alguma revelação maravilhosa. Não, vai ficar por isso mesmo. O Pacheco vai continuar sendo o Pacheco, não vai atacar em nada o pessoal do STF, não vai, em momento algum, ser agressivo com o pessoal do STF, cobrar explicações de verdade. Bom, vamos ver, né, vai ter audiência. Vamos ver quando que isso vai ser, que tipo de audiência que vai ser. Mas, sinceramente, eu não levantaria muitas expectativas por isso daí, não. O que é um absurdo, porque, como eu falei, o STF é hoje, no Brasil, o grande fator de instabilidade política, né. Até de descrença na democracia entre as pessoas, porque a verdade é a seguinte, o Bolsonaro tinha uma pauta bem definida na eleição, essa pauta ganhou a eleição com folga em 2018, e quando ele tentou implementar a pauta dele foi tudo barrado pelo STF, com a questão do armamento, da liberalização do armamento. Ele fez muita coisa, é verdade, mas poderia ter feito muito mais, e muitas das coisas que ele fez acabaram barradas justamente pelo STF, com argumentos que não tem lógica nenhuma, não tem nada de coisa de retrocesso, não sei o que lá. Como assim, poxa? É decisão soberana das urdas, então não tem como fazer esse tipo de coisa, né. Mas, enfim, ele... vamos ver como é que... Se sai alguma coisa dessa oitiva com os membros do Supremo, alguém tem que fazer alguma coisa contra esse ativismo judicial mesmo. Até porque, mesmo do jeito que tá a coisa, vocês estão achando que, ah, vamos supor, sai o Bolsonaro que isso vai resolver? Não vai. Do jeito que tá o STF mandando no país, a tendência é só piorar. Isso vai acabar gerando uma monarquia aqui no Brasil. É o pessoal do STF que manda no país. É o que tá acontecendo. Não sei por quê. Não sei como que eles acharam que tem esse direito. Um absurdo completo isso, né. E, lógico, nessa conversa também ainda teve uns agradinhos que o Pacheco fez ao Fux, né. Afinal, olha só, vou ter que chamar os caras aqui, mas olha só, vamos fazer um acordo. Tem um plano da magistratura aqui que tá pra votar. O pessoal tem pressionado muito a gente pra votar. Um monte de regalia nova pro judiciário. Um monte de plano novo. E chega a ser muito engraçado, né, ele falando assim, não, que a gente tem que votar porque precisamos de uma lógica justa à remuneração da magistratura brasileira. Mas também farão uma reestruturação da carreira que trará estímulos pra que magistrados permaneçam nelas. É, eu imagino, tem um monte de juiz por aí com salário de 50 mil por mês, doido pra sair da magistratura. Não é, vou sair. Ah, tô muito mal, não tô satisfeito, não. Então, trabalhando duas horas por dia, com dois meses de férias por ano, e ganhando 50 mil por mês, tá muito ruim. Quero sair, né. Certamente tem gente nesse quadro. Pode imaginar que sim, né. Mas a gente sabe como é que funciona lá em Brasília. É isso mesmo, é pressão política de tudo quanto é lado. É esse tipo de coisa absurda que a gente vê. É o que eu falo, o Estado é uma máquina de dar privilégio pro próprio Estado. O Pacheco tem todo o incentivo no mundo de dar privilégio pros magistrados. Por quê? Porque, pensa bem, os magistrados que julgam ele, se ele se indispor com os magistrados, é ruim pra ele. Então, ele dá o poder pros magistrados, os magistrados aumentam de poder, e isso vale pra qualquer um. Então, o Pacheco é quem tá lá no momento atual, mas os outros magistrados vão acabar, outros presidentes do Senado, vão ter o mesmo problema. Todo mundo tem esse problema. É muito mais fácil pra eles agradarem ao próprio governo do que se indisporem, do que tentarem diminuir o governo. E é por isso que a gente fala, governo não diminui nunca. Essa ideia de Estado mínimo não funciona, Estado só cresce. A solução é você fazer a aversão ao Estado. Você se afastar do Estado, deixa essa penca de bafioso um brigando com o outro lá, e você cuida da sua vida de lado. Você acha que você teria poder de demandar as suas necessidades ao Senado? Lógico que não. Quem é você na fila do pão? Você pode prender o Pacheco? Não pode prender o Pacheco, cara. Você não tem poder de nada. Ah, mas você tem o poder do voto. Um voto e um zilhão de votos que tem por aí. Desde quando esse é poder de alguma coisa? Os caras sabem, né? Afinal das contas... E depois o eleitor esquece mesmo, chega na próxima eleição, vota tudo de novo. Então, essa lógica é irrefutável. Estados... Todo mundo tem incentivo pra fazer crescer o Estado. E daí que você vê o valor que tem Bolsonaro nessa história toda. O pouco que ele fez pra diminuir o tamanho do Estado brasileiro, a dificuldade que ele tá tendo pra fazer esse tipo de coisa. É uma coisa raríssima, uma coisa que vai dar frutos na economia brasileira por muito tempo. Bolsonaro ganhando, ficando mais quatro anos lá, eu tenho certeza que esse processo vai se aprofundar muito mais. E a gente vai ganhar uma boa base pra crescer daqui pra frente. Principalmente pra nós que queremos nos afastar do Estado, vai ficar muito mais fácil com um Estado menor, um Estado menos agressivo contra os cidadãos. Porque não espere nada da estrutura interna do Estado. Ela só quer crescer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.